Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à formação dos Moogles Deixa eu colocar alguns inimigos aqui Melwar, provavelmente você vai ser o próximo mesmo, não tem muito o que eu possa fazer Você é o próximo, tá? Além disso... Transoxiana? Não, Transoxiana não... Não me interessa, não me interessa O Janath, talvez, o Janath, ok O Janath é um bom Pera, o Janath é amigo de quem? Tem Bamanis como rival E você tem Jhompur como rival Ok, você não é aliado de Bamanis, você não é aliado de Jhompur Ok, então eu posso colocar esses caras mesmo Colocar esses caras como... Cadê? Ah, o Gujarat, perfeito, ok E, galera, it's time, tá? Vamos formar isso aqui, de uma vez por todas Pera, antes de formar eu posso clicar aqui Definitivamente eu posso clicar aqui E agora eu não vou formar Sim, sim, por favor Novos governos, novas ambições, novo tudo, é nóis Eu mandei mal, né? Eu deveria ter feito Siege aqui primeiro Eu realmente deveria ter feito Siege aqui Agora eu vou ficar sofrendo o What is Auction à toa Perfeito, então Significa que o meu trade note também mudou? Isso não, é legal 1.79 aqui Aqui eu não tô coletando mais Porque o meu cara tá aqui O cara daqui é o... É do ABE aqui? Isso, do ABE Pronto, ok Olha aí, diz quanto de dinheiro eu tô fazendo aqui 015 Esse lugar aqui já praticamente não compensa Aqui embaixo Será que eu tenho algum poder de comércio aqui? Nada? Praticamente nada Ok Galera, é hora de... Eu não tenho um tratado de paz com esse cara, por exemplo Eu não tenho um tratado de paz com um monte de gente, tá? Mas eu gostaria de ver uma coisa Minha arma de missões What? 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 Pera Minha arma de missões era mais OP O que que tá acontecendo? Eu tenho que ter core em Lahore Na qual autonomia tem que ser menos de 30 Aqui, tá? Ou led by goggles Ou non-tubal tearing Sem rende área Se não dá permanent claim Num monte de lugar Meu Deus do céu Isso aqui tá muito longe de acontecer E tem área de cashmere também Cashmere aqui, aqui em cima Oh God Essa aqui é toda a área de cashmere Então eu deveria ter pego Essas províncias aqui também That's not good Tudo bem Meu tratado de paz Que você tá quase acabando Isso é bom Agora aparentemente mudar de... Ok, ok Poderia ser pior, galera Isso vai me dar 5 disciplinas 5 disciplinas é bom Tá maravilhoso, mas é ok Tecnologia de calls, call creation e cavalry combat Tá bom, galera Poderia ser pior Vamos cuidar dessa rebelião aqui em cima Vai Deixa eu cuidar daquela rebelião lá em cima Ok, 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 ok Ok, ok, ok Então eu tenho calls bell Em toda essa região aqui Bom, isso é bom That's good Eu preciso Eu preciso muito Começar a anexar você Seja que finalmente acabou Perfeito O que esse cara tá fazendo aqui? Meu... Meu what's the parties Você vai lidar com aquilo ali? Ok Eu vou fazer isso Obviamente você não vai lidar com aquilo ali Não é pra falar sério A gente vai lidar então Já que você não quer lidar com isso aqui Eu quero Vou pegar esse líder aqui Pra você Vamos ver pra cá Como é que tá isso aqui? Tá ok Como é que tá nossa grana? Tá ruim Perdendo muito dinheiro agora Vou tirar esse cara de roll De uma vez por todas Uau Por que que eu tô perdendo tanta grana? Só que minhas ideias Vou desativar esse edito aqui E... Esse forte aqui já tá desativado Tá ok O 6 veio pra cá Eu preciso pensar Quem eu vou atacar agora, galera Vamos cantar de paz Que você ainda não caiu Não poderia atacar você Mas parece que vem gente demais São esses caras pequenos aqui? Na verdade é Ok Mas mesmo assim Parece muita gente Quanto exército você tem, Melwar? Melwar Cadê? Melwar Where are you? 11 cara Não é tanto assim Que até que você tá Até que seis Mesmo aqui a minha Primeira coisa que eu tenho que fazer É iniciar a anexação desse cara De verdade Por favor não faça isso Sim Sim Você é meu vassal Você não tem que tá fazendo isso aqui Não faça isso Oh filho da mãe Filho da mãe Tô perdendo muito dinheiro Não é por causa do Brutal Eu perdi o War Reparation de alguém Foi isso Foi isso Vamos pra cá Eu realmente não sei se nós vamos atacar Melwar Me parece bem interessante a ideia de atacar Melwar Nós podemos atacar você também No qual eu vou criar a claim daqui a pouco Na verdade agora Ok Pronto Ah uma das coisas Que é extremamente Deixa eu ver uma coisa Tô com um pouco de overextension aqui Mas um dos motivos é que eu pretendo Soltar Multano Tá Eu realmente pretendo soltar Multano Mas pra que eu solte Multano Eu quero começar a anexar esse cara Vamos lá hein Quero começar a anexar você E provavelmente eu vou anexar Cangra também Ok Cangra tá em 95 Então ok Vou começar a anexar você Perfeito Deixa eu chamar Será que é de volta Vamos soltar a Cangra Aliás Multano Perdão Automaticamente com o diabo foi as alturas Deixa eu apagar isso aqui Fala sério Vamos dar Placando Não por enquanto Ainda não é necessário Mas eu realmente preciso anexar esse cara Senão ele vai começar a me dar problemas Ele vai me dar problemas Já está dando problemas Você também eu gostaria de começar a anexar Melhor na relação com você Eu posso parar Eu quero melhorar a relação com você E eu poderia declarar guerra Por exemplo em você Nos atletas de paz que você ainda demora Tem você também que eu poderia declarar guerra Mas agora você está sendo garantido por João Puro Por algum motivo Por algum motivo está sendo garantido por João Puro agora Ok né H1 lá Entraria nessa guerra Cang e Dely Entraria nessa guerra Galera Um segundo Ok galera Nossa próxima vítima é Melwar mesmo Não tem jeito Mas eu vou aproveitar e fazer uma aliança com o Bamanis Significa que eu acho que eu estou com alianças demais Né 6, 4 Ou para 7 Agora O que eu posso me livrar aqui Eu acho que eu posso me livrar da minha aliança com o Adjan Não Melhor não Porque ele vai acabar me declarando guerra Qual aliança que eu posso me livrar então galera Eu não quero ficar pagando esses 3 pontos João Puro eu não posso Eu tenho 3 vassalos Talvez Mamelux Mamelux é uma aliança que de fato não vai durar por muito tempo Isso é um fato Assim que eu puder me livrar dessa relação Eu vou me livrar Mandei alguns soldados serem feitos aqui E eu realmente preciso declarar essa guerra aqui O objetivo vai ser tomar a Girda mesmo Se tem guerra contra algum gerado certo? Vou esperar mais um pouco Apesar de eu não ter muito tempo E de repente eles Param de me atacar Deixa eu fazer isso Ah, eu tenho que brincar com meus estados Definitivamente eu tenho que brincar com meus estados Eu quero hardputs e regimentos Definitivamente eu quero Tá, deixa eu colocar os hardputs no comando de alguma coisa Essa aqui não Essa aqui deve ter que ser talvez James, Bramanis Se não me engano é o Bramanis O que eles dão? Essa é a legitimidade, ministro Mas você não dá pontos Você me dá pontos? É, você dá pontos de diplomata Então James, James, ok James, Iris James, por favor, quanto vale isso aqui Thank you Eu posso fazer talvez isso E agora eu posso pedir um empréstimo Barato Eu posso construir um templo Eu posso Vai dar lealdade, não O restante Eu teria que fazer É, fazer os pontos Se eu não posso fazer nada E os hardputs Tenho que colocar você em lugares Em lugares hindu, né Então com certeza que é isso Certo? É exatamente isso Só que esse lugar aqui é um lugar maravilhoso também Para os James Eu preciso fazer grana, galera Eu tenho pontos suficientes Para pegar isso aqui Spy Network Detection Não que vai fazer diferença Não por enquanto Não, deixa esses pontos aí Para a gente continuar Fazendo a anexação Estou gastando 4 pontos Com a anexação Quantos pontos eu faço? 5 Uau Estou perdendo pontos, então É, nesse momento Eu estou perdendo pontos Uau Inesperado O Hora Exaltion Está bem alto Quer saber? Eu vou diminuir isso aqui Não deveria Mas eu vou clicar Isso aqui Aqui duas vezes Eu realmente vou clicar Ok Deixa eu fazer meus soldados E nós vamos Declarar algumas guerras Mano, cadê meus soldados? A sua capital A sua capital Fica lá no meio Do território Certo? Está bem aqui Quantos fortes Tem até lá? Um forte Esse cara vai vir pra cá Se eu vir pra cá Vou começar a derrubar Melwar Aqui Você está sendo derrubado, né? A Vigianegar está te atacando Filha da mãe de um Vigianegar Force Peace Umba Manis Mano Ok Vamos lá galera É hora de declarar a guerra Nesse cara O objetivo vai ser Tomar esse lugar aqui Seria maravilhoso Que o João Pôr viesse comigo Mas isso não iria acontecer E esse restante Por favor Todos façam o Seixe Oh God Espera Me lembre do jogo Você quer Eu esqueci de tomar O trade De multa E eu acho que agora Eu não consigo Ah Quanto dinheiro Você está roubando Aqui de mim 0,46 Está ok Estou fazendo muita grana Ok A gente vai tentar Lidar com isso Nessa guerra aqui Perfeito Você vem cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Esses caras também Vem Todos pra cá Ainda preciso fazer Seixe nesses lugares aqui Pra depois chegar na capital deles Isso aqui vai ser uma guerra demorada E de paciência Vou ter que ter paciência nessa guerra Prestar atenção Onde esses caras vão aparecer Pra então fazer Seixe De todos os Fortes Que são nível 2 Né O God Seria maravilhoso ter canhões Nesse momento Seria maravilhoso Não vai acontecer tão cedo Maleditos ainda estão me bloqueando E aí É só uma guerra de deficiência É só uma guerra de deficiência Esses caras não poderiam me dar Um general Eles poderiam Mas Eles não vão Certo Então terras Pra entregar pra eles As terras aqui são É Não Definitivamente não tem terras Pra entregar pra eles Não tem estabilidade Sério Deixa eu achar A mina de ouro Desses caras A mina de ouro Tá aqui Vamos fazer Seixe nela Imediatamente Que isso aqui Já vai custar bem Quero E vai pra cá Vamos Estartar Essa Seixe aqui Por que não Por que não Esporte conforto Nível 3 Porque ele vai demorar Pra sempre E depois a gente lida Com esses exércitos Perdidos por aí Ok Localtex Multifires Parece ser interessante Começa a ficar Meio perigoso Porque eu não sei Se tem exército Deles aqui em cima Ou não Mas o governo Também tá Na Ou gola Não Não sei se eu dei Um regimento Meu Você tá indo pra onde Meu Deus do céu Essas Seizes demoram demais Esse é o maior problema De guerra De guerra De guerra contra esses caras Dá pra você Não fazer isso Finalmente caiu Você Eu gostaria De entregar Pra multar Multar por favor Segura Filho da mãe Filho da mãe Você travou aqui Verdeiro sensacional Pra falar Verdade Inclusive Eu vou Não herdeiro Mas esse cara Que eu vou transformar Ele tá Holy Jesus Três de siege What the fuck Três de siege Galera Uau Três de siege É uma santa ignorância Fala sério Não posso desfazer Minha aliança Com os mamelucos Agora Porque Não Rar Marjor Ainda não Passou Ok Galera Três de siege É pura ignorância Deixa eu reunir Esses exércitos Pra eu começar A pegar Esses exércitos Espalhados É realmente Eu preciso Começar A pegar Esses exércitos Espalhados Ok É isso Dez de tex Tolerância E corrupção Ou Legitimidade Acho que Tolerância E corrupção É melhor Meu Deus Meu Deus Olha a bagunça Que eles já fizeram Quantos soldados Estão fazendo aqui Faltando Um Dois Cinco Seis Faltam pães Sério Esse dia Não deveria ter parado Nunca Ok Vou pegar Esses caras Meu Deus Todos moveram pra cá Perigoso Acho que eles estão Tentando pegar Isso aqui Não caiu A chance De eles pegarem Aqui na verdade É bem grande É Já era Sai no dia 24 Você chega no dia 19 100x Que pena Que pena Mas o que Vou pegar Exércitos menores Enquanto isso Os caras Chegam no dia 27 Deixa eu travar Travou Vou pegar eles aqui Fazer isso E vou Pegar um pouco Menopower O que? Olha o God Se me dá espaço Para conseguir Mais alguns Regimentos Na verdade Eu vou fazer isso Consumir eles longe Pronto Vamos para o meu limite Aqui A gente não fica Sofrendo Aqui Eu sempre vou Lá pra cima Vai embora Tá ok Agora isso aqui É bem ruim Tudo bem A gente vai ganhar Lindo Quero continuar Fazendo essa sede Essa sede É a sede importante Que isso Dalian Separatist Na minha capital E aí Deixa eu reunir Todos esses soldados Aqui no jogo Deveria ter mais Aqui pra baixo Certo? Será maravilhoso Isso aqui Terminar-se logo Esses hits Estabilidade Também não estão Ajudando nada Né galera Fala sério Boa Isso aqui também Terminou Deixa eu entregar Isso aqui de novo Pra Multan Acho que Multan Já tá Bem em débito Certo? Não Incrivelmente ainda não Tem bastante grana Ainda Uau 159 Uau Como que esse cara Tem tanto dinheiro Como esse cara Tem tanto dinheiro Algum evento Vou habilitar Isso aqui Isso aqui é um forte Nível Dois Tá Não dá pra caçar Esses caras Se não for Com todos os meus soldados Definitivamente não dá Então nós vamos fazer isso E eu vou mandar Eu vou mandar nada Esse cara ainda não se entrega Esse cara ainda tá longe De se entregar Você é vassalo Ou você é aliado Eu deveria vir tirar você E tirar você da guerra Você já se entrega Me dá inclusive grana War Reparations Sério? Why? Na verdade Quem pegou você aqui? 24 pontos de diplomatas Não sei galera Eu vou encerrar Talvez eu pegue isso aqui Simplesmente pra abrir Possibilidades de mais Províncias nessa região Isso parece interessante Se bem que ele Compartilha o mesmo Que isso aqui Essa província aqui A mais não vai fazer Tanta diferença Meu nome é Oaka Como se fosse um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau